Aê novinhas, isso aqui não é carrossel, ainda é chiquitita Isso é o crush, mãe Vem comigo sem medo Sou o rei da putaria, sou o crush das novinhas Segunda, tô com a carró, na terça tô com a E segunda, sexta-feira, ela brota na minha casa Enfim na bunda, toma ventada Enfim na bunda, toma ventada Enfim na bunda, toma ventada Um pochão de cabelo, uma tapinha na cara Emadre na bunda, toma ventada Enfim na bunda, toma ventada Enfim na bunda, toma ventada Tô com uma tapinha na cara, enfim na bunda Toma a vitada, enfim na bunda Toma a vitada, enfim na bunda Toma a vitada, um puxão de cabelo E uma tapinha na cara, enfim na bunda Toma a vitada, enfim na bunda Toma a vitada, enfim na bunda Vem comigo, ó Sou da putaria Sou o trouxe das novinhas Segunda, tô com a caró Na terça, tô com a rapinha Sou o rei da putaria, mãe Sou o trouxe das novinhas Segunda, tô com a caró Na terça, tô com a rapinha E segunda, sexta-feira Ela brota, é agora Vem na bunda, toma a vitada Vem na bunda, toma a vitada Vem na bunda, toma a vitada E um puxão de cabelo e uma tapinha na cara Vem na bunda, toma a vitada Vem na bunda, toma a vitada Vem na bunda, toma a vitada E um puxão de cabelo e uma tapinha na cara Vem na bunda, toma a vitada E um puxão de cabelo e uma tapinha na cara E um puxão de cabelo e uma tapinha na cara E um puxão de cabelo e uma tapinha na cara